O FEDOR Ofendo o mesmo amor Que eu vejo mais, eu não posso ver E agora, quem poderá nos viver? SILENCIO O TEMPORAL CHECU A LA FRONTEIRA De vestido velho de poncho marrom Atrás da Figueira O grito envuou A coxilha negra A incrocibe água boa trancada Nenhaterradeira O TEMPORAL CHECU Que está na fronteira De vestido velho de ponte marrom Atrás da figueira Com grito e com o louco A coxilha negra Em um do tempo se irá O outro é nadalinha dela Gratão Tic-tic-tac Ah, ah, ah Tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc Olá, também Tinc-tinc-tinc Tinc-tinc-tinc-tinc Tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-tinc-t Tentei, 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 tentei. Tentei, meus amigos, muito obrigado. Meu amigo gostou de...